Orgulhosa Eu sonho bem roubar Um beijo de sua boca Maravilhosa Quero um sorriso Uma olhadinha Não seja tão orgulhosa Eu me igual sou o Carlos Porrazona TV Vamos dançar no oposite Porrazona TV Dá presente sempre nos grandes eventos E hoje viemos conferir mais um show Do forró Boca a Boca Dessa vez aqui em Apodi Na grande maquejada A que já é tradicional aqui em todo o interior A banda está presente Os forrozenos presentes A turma de Mossorau presente também Para conferir a banda que é sucesso É Boca a Boca Com a Samira, com o Minha, Cardoso E com o meu amigo Coronel Alves Vamos forró Uma expectativa a mil Para os forrozenos aqui do Rio Grande do Norte Especial por dia também, né, Isfavos? Com certeza, graças a Deus E para mim hoje Mais ainda porque é a minha terra, né? Minha cidade querida, maravilhosa Que eu nasci e me criei aqui E hoje tem uma satisfação enorme Voltar aqui com o Forró Zão Boca a Boca Para fazer forró Nessa vaquejada maravilhosa Nessa festa linda Festa lotadinha E Boca a Boca é isso aí É forró a noite toda É música boa O povo dançar até se lascar Eita, é isso aí O povo vai dançar e muito Samira A noite de hoje já promete Seja bem-vinda Agora com o Boca a Boca No nosso Forró Zão na TV Pois é, meu amigo Raios Prazer em revê-lo, certo? A galera do Forró Zão na TV Para mim é um prazer Estar fazendo parte dessa empresa maravilhosa Em nome de A3 aí Forró Zão Boca a Boca Juntamente com duas feras aí, não é? Para mim é um prazer Estraando aqui na terra do Coronel E no meu Rio Grande do Norte, né? É tudo aí Não podia faltar vocês, né? Muito bem Feras e que feras Vinha Cardoso Você quando chega Assume o palco A expectativa do povo O povo já fica na pente Porque o Vinha não deixa ninguém parado Então pode ter que fazer um forró Para a galera dançar Tem que tocar para o povo Porque quem Se a gente não agradar o povo Não agrada ninguém Então pronto O cara diz assim Eu trabalho para a banda Eu não trabalho para a banda Você trabalha com a banda Você trabalha para o povo Quem paga a gente é o povo E o Boca a Boca Trabalha para agradar o povo E está aí o resultado E um bom trabalho Samila Coronel Alves Vinha Cardoso E a gente está fazendo esse trabalho Está vindo aí o novo CD Que vai ser gravado agora Já na próxima semana E daqui a um mês Vai sair o DVD Vai ter muitos projetos legais Este ano ainda Para o Forró Boca a Boca Ô Samila A gente sabe que a sua carreira Já é extensa O seu currículo é bem vasto Mas entrar no Boca a Boca Foi uma experiência nova O que você Como você se encaixou com a banda? Pois é Queira que não queira Eu sou a cantora romântica Mas que me encaixei perfeitamente Eu sou a caçulinha do Boca a Boca Como diz meu patrão Mas assim O repertório é pegada diferente Como diz o Coronel Pegada essa É o swing Aquela sanfona Azabumba No grito já O swing da bateria E é isso aí O ritmo inovador Que eu estou encarando E está dando certo Aí você agora Já está mais no Pé de serra eletrônico Mas inclui também o romântico Exatamente Eu não deixo meu lado não Mas tem que dar uma quebradinha Tem que ser mais forroseiro agora Agora tem que cantar E dançar também É Também Também É isso aí E meu amigo Alves Hoje em Apodi O pessoal tem o Onde dizer que As melhores bandas Estão reunidas Nessa vaquejada E a banda Boca a Boca Ela foi escolhida a dedo Porque as pessoas pediram Você acha que a banda Hoje Se destacando O pé de serra eletrônico A banda Ela tem Ao que acrescentar mais Ou a banda Sempre permanece Nesse estilo Que você acha Que é o que Realmente dá Ah Eu acho que o Boca a Boca Hoje Criou uma identidade No mercado Que muitas bandas Não tinham né Estava naquele negócio De meio smith E o Boca a Boca Veio diferente Como eu sempre digo O repertório é diferente É a pegada estranha Porque realmente é diferente A gente resgata Muita coisa boa E essa festa aqui Em Apodi Passou muita banda maravilhosa Como Solteirões Amanhã ainda vai ter Toca do Vale E nós estamos aqui hoje Está vendo a lotação Que está aí A vaquejada Uma das maiores Do Rio Grande do Norte E nós só temos A agradecer A Milton Salles O Wanda Claro que ele está Jogando os anos Essa festa maravilhosa E a você Do Forrozão na TV Que nos recebe Com um carinho enorme Sempre que a gente está Aqui na região Em Mossoró Você vem nos entrevistar E estou sabendo Que você divulga Com força O Forrozão Boca Boca Quero te agradecer Aqui em primeira mão E dizer que estamos aí Sempre que precisar Da gente Nós estamos aqui Para fazer o melhor Do Forroz Cearense Para todo o Brasil Quero chamar A 25ª edição Da grande vaquejada Do Parque Francisco Joaquim Salles É mais um sucesso E nós Em nome de Milton Salles Queremos agradecer A presença do Forrozão Aqui mais uma vez Fazendo a cobertura Desse grande evento Que movimenta Com a economia Do município E que traz muita alegria Para o nosso município Durante o final de semana Eu quero aproveitar Essa oportunidade Para convidar você De casa Para voltar a esta cidade Nos dias 9 e 10 de dezembro E prestigiar conosco O grande festival De verão De Apodi Que vai ser um mix De sucesso Envolvendo forró Axé Pop rock E eu quero você Aqui com a gente E aí Raílson Você é um repórter Mas hoje Eu vou tomar o seu lugar E vou fazer aquela entrevista Aqui em Apodi Vem comigo O que vocês acham Hoje dessa festa maravilhosa Essa vaquejada de Apodi O que vocês esperam De Forrozão Boca a Boca? Espero que seja Uma banda boa Né, meu amigo? Gostam? Gostam O que você está pensando Hoje que vai acontecer? É beber muito? Muito É beber muito, né? Vamos mais Aqui no Forrozão na TV O que vocês esperam Da festa de hoje Com esse forró maravilhoso Que é o Forró Boca a Boca? Esperamos uma ótima festa Tô meio a roga Tá rouca de cantar já? Não, não E você, querido? O que você quer dizer hoje? Também, né? Espero que seja uma boa festa Eita Obrigada, gente Vamos aqui, vamos aqui Vamos aqui E aí, meus amores Tudo bem? Oi, boa noite Tudo bem E essa loura ali? Oi, tudo bem? O que vocês estão achando Da festa de hoje? A festa hoje promete muito Viu? Essa mina ali E aí, meu cunhado Nós somos empresários, certo? Tá estourado Não só aqui Como em todas as regiões Que nós andamos Vocês vão conferir lá no balco Viu? Eu vou estar lá, viu? Chegar aqui Tem mais um casal aqui Puxa não, gatinha Bora aqui, meu querido O que você está achando Dessa festa? Vamos aqui Nessa rodinha de mulheres Boa noite Vocês estão ao vivo No Forrozão na TV O que vocês estão achando De curtir boca a boca hoje? Bom Bom? E você, gatinha? Ótimo E tu, mulher? Maravilhoso Gostam da banda? Com certeza E aí, gatinhos O bicho parece com o Luan Santana Você Vem cá Você está todo em Luan Santana Ele parece com o Luan Santana Olha aí Fala aí O que você está achando De curtir boca a boca? Muito ótimo Chega o homem tatarado Chega, Luan Fala aqui Não sei o homem Não, não Sou tímido Tímido? Bora, bora-se Bora aqui Vamos, vamos O que vocês estão achando De forró boca a boca hoje? Hoje vai ser bom demais A gente vai botar pra descendo Você gosta da banda? Com certeza Bora lá, bora lá E aí, gente Como é que você está, meu lindo? Curtindo forró boca a boca hoje? Vai ser muito bom A vaquejada tem a poder Sempre é muito boa, né? Gosta de boca a boca? Bastante Um forró que promete Correr aqui nas gatinhas Não fuja, meu bem Você é tão linda O que você está achando Dessa festa maravilhosa De apudir Juntamente com o forró boca a boca? Muito boa A noite promete? Com certeza Obrigada Cadê a lourinha? Cadê a lourinha? Bora aqui, bora aqui, bora aqui Bora aqui, bora aqui Ai, que mulher linda Olha aí Forrózão na TV Clicando Mulher bonita, viu? Também vaquejada Tem mulher bonita Minha linda O que você está achando Dessa festa? Muito boa Gosta de forró boca a boca? Adoro Sério? Espero que a noite seja maravilhosa para todos Que nada de mal aconteça Jesus abençoe a todos Obrigada e fiquem com boca a boca E aí, Raílson, eu vou me despedindo Eu sou Samila França Cantora do Boca a Boca Já, já estarei no palco Sou repórter por um dia E acessem o meu Twitter Samila, boca a boca Beijo a toda a galera Beijo a toda a galera E você Siga o peito pra voltar pra mim Eu ainda vou ver Você tá vendo, sofrendo Se arrastando por mim Apagar E pegar a vida Me desgostar Eu ainda vou ver Ô Samila